Aleluia! Ele é santo, ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir os seus passos aqui Ele vem coroado de glória É agora, é agora, é agora Que o chão vai tremer e o chão vai se abrir O chão vai tremer O céu vai se abrir Tira o pé do chão Os anjos de Deus vão descer e subir O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus Os anjos de Deus vão descer e subir Declare o nome dele Senhor dos exércitos é o seu nome Senhor dos exércitos é o seu nome Senhor dos exércitos é o seu nome Cadê as palmas? Uh! Jesus! 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 Oh! Ele vem Ele vem Cavalgando os pontes com seus pés E os olhos de fogo E marchando com seus cavaleiros Avorando a sua bandeira E as para nas mãos Ele vem revestido de prão Ele é santo Ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir os seus passos aqui Ele vem coroado É agora, é agora, é agora Que o chão vai tremer e o céu vai se abrir O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus Os anjos de Deus vão descer e subir O chão vai tremer O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos Os anjos de Deus vão descer e subir O chão vai tremer Senhor dos exércitos é o seu nome 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 Eu quero ouvir a bateria e a igreja O chão vai tremer O chão vai tremer Cante Os anjos de Deus Os anjos de Deus vão descer e subir Todos juntos tirando o pé do chão O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos Os anjos de Deus vão descer e subir Todos juntos o chão O chão vai tremer O chão vai tremer O chão vai tremer Os anjos Os anjos de Deus vão descer e subir Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos é o seu nome 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 Senhor dos exércitos Levante as mãos Senhor dos desejos Seu nome Teu prato de vitória Bafunia para Bafunia para Bafunia para Celebre o rei Bafunia para